Você primeiro, você primeiro, come on! Agora você calma um pouco, mas já vai pegando sua pegada para passar, entendeu? O joelho vai apontar para cá. O joelho vai apontar para cá, aí você vai abraçar atrás da cabeça. Ele vai tentar até um choco aí, cuidado! Muito obrigado! Perfeito! Agora vamos guiar. Fica baixo. Trocamos. Agora você vai cair um pouco. Pegue a posição. Fica aí um pouco, ganhe os pontos. Rola, rola. Vai para o outro lado, vai para o outro lado. Quando ele virar, você vai. Vamo trabalhar a montada agora, Henrique. É esse joelho, perfeito, boa. Agora você vai esperar, ganhou os pontos. Espera ele agora. Cuidado que você vai tentar pegar aí, pô. O joelho. Enrico, na la bella, na la bella, na la bella. Você tem 3 minutos ainda, fica na calma. La bella, na la bella Enrico, na la bella. Espera o erro dele. Você está de boa, espera o erro dele. Olha o joelho. Olha Henrique, o joelho é a ponta para o cara. Olha Henrique, o joelho é a ponta para o cara. Espere aquela. Minha chave, presa o senão. Eu quero saber o que você aprende. Isso, agora é só o Enrico. Enrico, por quê? Se lembra o quê? Enrico, por quê? Por quê? Você não tem o que você aprende. Coloque a mão para o lado. Você está bem na la bella, então calma, espera ele movimentar. Ele vai tentar entrar o underhook aí, entendeu? É só preocupar com o underhook que ele vai tentar fazer isso, só tem isso. Bota até o ombro pesado no queixo dele, bota o quadril do outro lado, bota o quadril do outro lado, bota a mão, 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 bota a mão. Oi, vamos agora baixar e depois você vai tentar a montada, a montada vai aparecer, montou, montou, vamos. Agora fica aí de boa, espera ele. Você tem um minuto, só tem um troço. Se tem um minuto, você só vai ficar de boa aí, tem mais luta. Isso, é só com essa pegada aí que esperar, é só explorar. Vamos trabalhar essa, ele só tem isso aí mesmo. Puxa de boa! Só continua trabalhando. Puxa de boa, acabou, puxa de boa! Puxa de boa! Tá de boa, bota o joelho na barulha dele. Isso, vamos ganhar os pontos, ganhou. Bota, bota com 100kg, bota com 100kg. Se você tiver a montada, você monta. Passa o joelho aí. Passa o joelho, passa o joelho pra montada. Aí não, aí você vai gastar energia, tá de boa. Puxa de boa, 20 segundos, 20 segundos, segura. Fica aí mesmo, só fica aí. Puxa de boa, é choco. Fica aí mesmo, tá de boa. Só não deixa ele voltar, não deixa ele voltar, não. Fica aí, na posição. Isso. Valeu, valeu. E nós lutamos agora, foi boa, eu comprei isso. E nós lutamos agora. E nós lutamos agora.